E aí Pode botar pra dormir velho, isso é caixa grossa, não faz? Devagarinho, mas pode dar um troco, ele quer sentir só esse trancozinho, só esse... A pressão, viu? É só uma troca ali, ó Aperta um pouquinho até ele bater, pode apertar devagarinho E a firmeza da mão na pegada? A firmeza da mão na pegada? Sente o braço dele Aperta de mão pegada, 95 anos, a firmeza da mão pegando